E pra começar, a gente tá com essa caixinha aqui, ó Tem cheiro, abraço, beijo, lamber, tapa e escolha livre E eu vou girar essa caixinha e o que cair, ela vai cuidar do Jair Gente, o Jair tá animado, como a gente faz Ele tá muito empolgado pra esse vídeo, eu não tô entendendo Meu Deus do céu A Jubei, a Jubei Ó, faz Jair, força Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Lamber? Ah, pode ser também, é um costoseiro Eu escolho Você escolhe o lugar Não, sai fora Ele já deu a baquinha Não, põe mais um, mais um Vai pro chão Ó, beijo, beijo Tapa Não gostei do jogo Eu amei Beijo, beijo Dá bochecha, dá beijinho Ui Vamos casar, mãe Ai, ai, ai Tô aqui dando uma olhadinha nesse contrato Aproveitando e tomando o meu Bang Aqui ó, Frozen Rosé Esse aqui é gostoso E ó, tá geladinho Meu Deus do céu, geladinho é muito bom, sério Eu sei que muitos de vocês tem curiosidade Pra tomar um Bang E é muito simples Só aí no primeiro link da descrição Vai sair lá no site da Bang E vai ter todos os sabores de Bang Aqui eu tenho limo drop, pepina colada Frozen Rosé Tenho alguns sabores aqui Mas lá no site tem vários sabores E quando você estiver lá Pra fazer a compra Usa meu código de desconto Que é esse aqui, ó João10 Segue a Bang no Instagram E segue o CEO da Bang também Que eles postam várias coisas legais E é nóis, tamo junto Valeu Bang Continua assistindo o vídeo aí Que eu vou continuar tomando meu Bang É nóis Gente, é o seguinte O Jair Tá louco pra te dar um beijinho Dá pra perceber, né? Ou não? Dá Tá meio nítido Vou fazer uma aposta com você Uma batalha de tiktokers Você é tiktoker? Jair é tiktoker Rolando uma batalha de tiktokers aqui Com você Se você ganhar, Jair Vai ganhar um beijinho Jair, você é bebê, não é? Você é bebê Só você E você queria um beijinho pra perder Eu ganho um selinho só Sem beijão Um selinho, pode ser? Já tá me lembro Já tá... Cara, rapaz, não é nada Se emocionou, menina Calma aí E aí pra você Se você ganhar A gente dá um prêmio surpresa Um beijo também Não, não, ó Pera aí Eu vou contar o prêmio pra Pi Aí você vê pela reação dela Se vai ser um prêmio bom Ah, um capricho no prêmio Nossa E aí? Arrasou É um prêmio, é? Ó, eu acho que você tem que disputar essa batalha Assim, porque... Você é confiante? Vai ser uma cara de dancinhas E aí, Jair? Pô, perdeu o bebê? Vambora, Jair! Então é isso, galera Esse vai ser o vídeo E eu vou precisar também Iguinho Menina TikToker Vai ser um dos jurados Fechou? Sai daqui Sai daqui Marienison Bro, tá torcendo pra quem, Marien? Jair, né? O problema é se os juros roubarem, né? Não, mas eu quero que ele perca o BV dele Ó, então vai Marienison Sarete Tá torcendo pra quem, Sarete? Jair, irmão Ó, mas vamos fazer o seguinte Galera Não vamos roubar Não é, não é pra roubar Não é pra roubar É brincadeira, gente Vamos ser honestos aqui Tá bom? E você aí no comentário também participa, fechou? Porque vai rolar a primeira dancinha Então vai ser Quem vai ser o campeão da primeira dancinha? Você comenta aí E a gente vota daqui Tranquilo? Todo mundo vai ver a Core Haters aqui Até de pra... Deixe um like, se inscreve no canal E vamos pra essa batalha E será que é hoje o Jair perde? É hoje O seu BV, Jairzão? Não, amigo É hoje, não Eu senti Eu fiz pra ganhar, amigo Eu posso falar uma coisa? Eu vi ela fazendo umas dancinhas ali, ó É, eu te meto Ela é desenrola Ela vai se tratar na garota Pra tudo isso E essa vai ser a primeira, então? Vai Fechou? Pode ser? Pode Tá, os juízes já estão aqui Eles estão ali preparando a música Porque a primeira vai ser Vai ser Trata a garota E tem um porém Temos que cantar Então vamos Por quê? Porque eu tô Pietro quer cantora Pietro quer cantora Então pode ser com vocês? Pode Ou comigo Ó, vocês que... Vai se trata, garota Você não sabe Não? Vocês estão bem Vocês estão bem Então tá bom, pode deixar Pode deixar Pode deixar Pode deixar A gente já Então é isso A dancinha tá afiada com vocês já Naquele... Na em peso, você já sabe? Claro Você não vai nem dar uma olhada, não? Não, de jeito nenhum Tem certeza, Jair? Jair, é o seu BV, vem em jogo, hein? Ele já tava me perguntando Ele tá meio... Meio em dúvida O primeiro participante vai ser o Jair Então Pietro e Sara Prepara a cantoria E vamos pro primeiro participante Vai se trata, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 molas E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Jair 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 Já ganhou Já ganhou Beijo, 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 beijo Que verdade Tá bom Mandou bem, certo? Mas lembrando que Seremos honestos aqui, tá? Vai lá Poxa, dançou bem demais E aí? Deu nervoso? Tá tranquilo? Tá tranquilo Então vai De novo, tá preparada? Vai se trata, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 molas E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vixe! E ela errou no final, então Por enquanto o Jair tá com ponto pra mim Sempre sincero Fora! Calma, calma, calma Vamos jogar na honestidade Pessoal que está no comentário Comenta aí Jair ou Ayana Na primeira dancinha E aí? Agora sempre sincero Sinceridade Primeira ela Sinceridade Jair Primeiro, Jair, porque Ela foi bem Até chegar ao final Que ela extrapolou Deu uma errada, né? Que nem minha palavra Que eu acabei de errar Mas então O Jair já tá ganhando aqui, sabe? O meu voto Eu nem vou votar Vai ficar nulo Porque vai ser indiferente Mas pelo jeito A primeira dancinha ficou com Jair Você tá achando que isso aqui tá sendo roubado? Ah não, tô tranquila Porque você errou no final, entendeu? Por enquanto a gente maior tá perdendo É, faz tempo que não dançamos em mim Parabéns, Jair E olha aqui Eu vim aqui antes Eu avisei pra ela, né? Que que eu falei? Tá preparada? Sabe tudo de cor? Ela, eu sei Não, eu odiava pro final e não tá É, e você tava como? Nem nada, moleque Então é isso Somos pra segunda dancinha agora Ó, é sua chance de empatar Ir pra final e ganhar Que você pode perder também Não, eu não vou perder aquele jeito Então Por alguns motivos Estamos perdendo uma das nossas juradas importantíssimas Mas olha, minha torcida vai pro Jair, entendeu? Eu quero ver o final desse vídeo E ó, a Sara continua cantando e eu fico no seu lugar, tá? Pode deixar Vai se tapa, garoto! Então gente, agora eu vou primeiro E o Jair vai ficar ali me olhando, me admirando Porque agora eu vou vencer Porque essa tá na mente, entendeu? Então bora lá Pode ir, pode ir Galera, todo mundo preparado na cantoria aí? Que a Pietra foi embora, hein? Vambora, ó Um, dois, três e... É só botada nas cachoas Botada nas safadinhas É só na chuca Na chuca Na chucariazinha É só botada nas cachoas Botada nas safadinhas É só botada nas safadinhas Na chuca Chuca Chucariazinha Foi bem, cara Foi bem Eu achei que teve um molejo legal E eu achei que ela não esqueceu nada Porque da outra vez Um ponto primordial foi a esquecida no final E ela quis meter o ovo Ela esqueceu, né? Isso, tinha um ponto Fala, nossa, vou enrolar aqui Enrolar a vez de você, hein, primordial E aí, Jair? E você? Que tá treinando aí, né? Tá preparado? Ótimo! Confirante, moleque Vambora! Vambora! É só botada nas cachoas Botada nas safadinhas Só na chuca Na chuca Na chuca Na chucariazinha É só botada nas cachoas Botada nas safadinhas Só na chuca Na chuca Na chuca Na chucariazinha Bora! Bora! Sinceridade Eu gostei dos dois Eu gostei dos dois Mas eu acho, Jair Desculpa, tá? Gosto muito de você Mas eu acho que Essa dancinha não deu Eu acho que ela tem um pouco mais de molejo Aqui, ó, ó Esse lance Faz aí, faz aí, ó Tá vendo? Tá legal, mas tipo assim Faltou um tempo erro Na minha opinião É a mesma Muito obrigado É o seguinte, como é a final Os dois vão dançar juntos E nós teremos a votação Fechou? Fechou? Malvadão mesmo Então vai! Todo mundo pronto? Um, dois, três e... Ela quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Nós é malvadão mesmo Nós é malvadão mesmo Ela jogando na treta pedindo Soca, 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 soca Soca, 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 soca É É o Jair Aê! Jair! 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 Pincão Jair! Pincão!